Bom dia a todos. Gostava de começar por agradecer o amável convite para aqui estar hoje convosco, na pessoa do Sr. Orlando Carvalho. Três anos depois, aqui estou e com muito gosto. Muito obrigado. O que nós temos hoje é importante para o esclarecimento espiritual da humanidade e à medida que a humanidade se for esclarecendo espiritualmente, vai criando condições para uma crescente harmonia em cada um de nós e criando essas condições estaremos a dar um contributo para sintonizarmos com a harmonia universal para tornarmos este planeta um planeta de harmonia. Começo então por vos trazer alguma investigação científica feita ao longo das últimas décadas. Não tive a preocupação de selecionar a investigação científica de ponta, as últimas coisas que foram feitas. Procurei selecionar a investigação científica de qualidade que marcou, na minha opinião, a evolução científica nesta área, nas últimas décadas. E começo por uma coisa muito simples, foi a telepatia, durante muitos anos, muito mal vista nos meios académicos e finalmente, ao longo das últimas décadas, foi conquistando o respeito da academia. O estudo de troca de informação entre seres humanos e outros animais, sem o uso de órgãos sentidos e sem utilizar outros meios físicos. Todos sabemos isso. O que se procura na investigação? Registar os dados, tão objetivamente quanto possível, e eliminar outras causas e explicações. Muita investigação tem sido feita nesta área. Eu selecionei a investigação feita em animais, porque relativamente à investigação feita em seres humanos, há muitas vezes alguma desconfiança. Será que há aí alguma batota? Selecionei então experiências feitas em animais, neste caso feita em cães, por um investigador inglês, Rupert Sheldrake. E o que é que o Rupert Sheldrake fez? Ele atentou que muitas pessoas dizem que quando estão para chegar a casa os seus animais, nomeadamente no caso dos cães, alguns cães, ou muitos cães, sinalizam a chegada do dono à casa. Isso acho que acontece com muitos de nós, tenho casos em minha própria casa, na minha família, está descrito nos livros há muitos anos, quando o dono está para chegar, o cão aproximar-se da entrada da casa. E para estudar isso do seu ponto de vista científico, o que é que o Rupert Sheldrake fez? Colocou várias câmaras no espaço onde cada um dos animais estudados se movia, cada um dos cães estudados se movia, de forma a perceber exatamente o que é que o cão está a fazer ao longo de algumas horas. E nesse mesmo tempo, colocou uma câmara no dono do animal que sai de casa para situações diversas, em alguns casos para ir para o trabalho, em outros casos para ir às compras, para ir ao cinema, enfim, situações diversas. E então procurou comparar as imagens, ver o que é que acontecia. E, meus amigos, de facto, num número muito significativo de casos, em muitos cães, antes do dono, ou quando o dono está para chegar a casa, deslocam-se para a porta, para o portão, para a janela. Estatisticamente determinado, pode ser feito, reproduzido, por quem quiser. Eu hoje aceite que, de facto, há muitos cães que, no tempo em que o dono decide regressar a casa, está a fazer o caminho de regressa a casa e o cão aproxima-se da porta de entrada, do portão, da janela. Passo agora a outro caso. Experiências de quase-morte. Situações estudadas em pessoas ressuscitadas, depois de declaradas clinicamente mortas, durante alguns minutos, durante horas, durante dias, em alguns casos. Fruto de acidentes graves, fruto de doenças graves, em que as pessoas ficam numa situação de praticamente morte física. Também se descrevem estes casos em pessoas que, ao morrerem, contam, a partir do leito da morte, aquilo que vem, aquilo que está a acontecer à sua volta. E, então, o que é que caracteriza as experiências de quase-morte, que foram começadas a ser estudadas de uma forma científica, a partir da década de 60 do século passado, pelo médico norte-americano Raymond Moody, mas que depois foram estudadas por muitos outros investigadores. O indivíduo começa por se ver fora do corpo físico. Geralmente descreve-se que está a ver o seu próprio corpo físico, deitado na cama, sentado em qualquer sítio, deitado no bloco operatório. É feita uma descrição de uma passagem de um túnel escuro. É feita a descrição da visualização de outros seres na mesma dimensão, não física, por vezes familiares ou amigos já falecidos. E é feita a descrição de que, ainda na altura, um dos seres que aparece é um ser de luz, um ser radioso, que sugere, não verbalmente, telepaticamente, a avaliação da vida da pessoa. Que a pessoa faça uma avaliação da sua vida. E a pessoa vê, instantaneamente, como que enfilme, tudo aquilo que fez ao longo da sua vida, tudo aquilo que disse, tudo aquilo que pensou. É uma avaliação momentânea, mas que as pessoas descrevem, naquele momento perceberam que, se calhar, ainda não era a altura própria para deixar o mundo de terra. Se calhar ainda era útil continuarem cá mais algum tempo. e decidem regressar. E, nessa altura, acordam no seu quarto, na enfermaria, por vezes na própria urna. E é curioso, que é descrito nesses casos, que, a partir daí, as pessoas vivem de uma forma mais tolerante para com os outros, vivem sem medo da morte, vivem numa situação de maior equilíbrio emocional, de maior harmonia, em termos gerais. Um terceiro caso, os chamados relatos de supostas vidas passadas. Desde há muito que é conhecido, que há pessoas que descrevem situações vividas 50, 100, 200 anos antes, numa existência anterior. O estudo científico disto, a investigação científica em torno deste tema, é feita como? Registando o relato que é feito dessas supostas vidas passadas, procurando relações dessa própria pessoa, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus vizinhos, com a situação anterior, e, normalmente, em termos de investigação científica, se há uma relação direta, se uma pessoa que vive na Índia e diz ter vivido há 200 anos atrás na Alemanha, tem familiares que estiveram emigrados na Alemanha nessa situação, enfim, deixa-se de investigar, há uma conexão direta, deixa-se de investigar. O que os investigadores científicos fazem é investigar quando não há conexão nenhuma entre aquilo que a pessoa descreve e a situação anterior. Depois de tudo isto bem estudado, então, o que é que os investigadores fazem? Vão ao local referido como da existência anterior procurar registros físicos daquilo que foi relatado. O grande investigador nesta área foi o professor Ian Stevenson, que dedicou toda a sua carreira à investigação nesta área, ao esclarecimento nesta área, constituindo, na Universidade da Virgínia, em que era diretor do Departamento de Psiquiatria, uma equipa de psicólogos e psiquiatras que estudaram, têm vindo a estudar, ao longo de décadas, aquilo que acontece nestes casos. O professor Stevenson entendia que o homem adulto mente melhor que a criança, que a criança é mais transparente naquilo que diz, e, portanto, entendeu estudar só crianças até aos 6 anos. E, então, tem estudado, ele já faleceu, mas a equipa dele tem estudado, ao longo de décadas, muitos e muitos casos relatados um pouco por todo o mundo. Estudaram já cerca de 3 mil casos. E o que é que, então, é descrito pelas pessoas que evocam supostas vidas passadas? Citam nomes, os seus nomes, na existência anterior, dos pais, dos irmãos, da família em geral, dos colegas de trabalho, enfim, descrevem objetos, acontecimentos, os locais onde viveram, cenas onde trabalharam, cenas que aconteceram naquela época, verbalizam, por vezes, palavras, termos, frases, relacionadas com o assunto, muitas vezes, da língua do país onde dizem ter existido, quando não aprenderam, na existência atual, não aprenderam nada relacionado com essa língua. E foi-se verificando que, ao confirmar a existência de dados físicos, registros físicos, da existência das pessoas, foi-se percebendo que havia, realmente, uma relação interessante daquilo que era dito com a realidade. Normalmente, essa relação é variável. Em alguns casos, 80 a 90% daquilo que é descrito pela criança verifica-se ser verdade. em alguns outros casos, apenas 30 ou 40% é verdade. Mas, não deixa de ser impressionante para a ciência oficial que haja um número relativamente elevado de casos, 3 mil casos estudados por esta equipa, e em que muitos deles são confirmados no local onde foi descrito o nascimento anterior, onde foi descrita a vivência anterior. mas mais impressionante ainda é o facto de algumas dessas crianças terem defeitos de nascença que dizem corresponder a determinados acidentes na vida passada e ser confirmado em alguns casos fotograficamente que o indivíduo que realmente existiu com aquele nome naquela cidade, naquele local, que viveu naquele local, tinha uma cicatriz em tudo semelhante à deformação que a criança apresenta à nascença. Estão milhares de casos estudados, 3 mil, e destes 3 mil estão absolutamente confirmados 68%. O professor Stevenson foi um investigador de grande qualidade numa área não muito tradicional, mas sempre foi muito respeitado pela academia. e vejamos, 68% são mais de 2 mil casos em que as crianças dizem eu vivi acolá, chamei-me assim, a minha vida foi assim e assim assado, e depois se vai ao sítio e está confirmado que existiu essa pessoa, se chamou assim, teve esses pais, trabalhou assim. Eu direi que perante estas evidências é difícil, não há mais espaço à ciência oficial para dizer isso não existe. Não vale a pena gastarmos tempo com isso. De cada vez mais, as evidências da investigação científica que é feita obrigam a ciência oficial a estudar, a estudar mais. Deixem-me dizer-lhes que, sobretudo depois do esclarecimento científico da situação, depois de se verificar que existiu aquele ser há alguns anos antes, com aquelas características, muitas vezes colocando em contato a criança com a família anterior, colocando as duas famílias em contato, o que resulta é normalmente uma situação harmoniosa em torno da criança que evoca a suposta vida passada na sua família e na família anterior. Ainda mais um exemplo, transcomunicação instrumental. Todos nós sabemos da existência de imagens, de imensas mensagens visuais, imagens e não só, sonoras, mensagens sonoras, de seres fisicamente mortos descritos ao longo da história da humanidade. de imensas foram utilizados instrumentos mediúnicos, médiums. Mas muitas vezes a humanidade se questionava, alguns investigadores questionavam, será possível um dia serem utilizados instrumentos eletrónicos e não pessoas? Porquê? Porque a pessoa pode aquilo ali falhar, pode aquilo ali ter uma tendência para fantasiar um pouco. Será que um dia isso é possível? Bem, não foi um cientista, mas foi um artista, Friedrich Jürgensen, um pintor sueco, que em dada fase da sua carreira resolveu fazer uma pequena incursão no cinema e estava a realizar um filme voltado para a natureza e sobretudo para os pássaros, para as aves, e resolveu, numa propriedade que tinha herdado no sul da Suécia, colocar um gravador de som durante a noite para gravar o som da floresta e nomeadamente a chelriada da passarada ao oferecer para depois utilizar como som de fundo no seu filme. E quando no dia seguinte foi buscar o gravador, o Friedrich Jürgensen ficou surpreendido porque no meio do som da floresta, das folhas do vento e depois da chelriada dos pássaros ele encontrou vozes, gravação de vozes e ficou muito intrigado. Estava sozinho com a mulher na propriedade, a propriedade era grande, estava toda morada e portanto ninguém podia lá entrar. Como é que era possível aparecerem-lhe vozes gravadas no meio da sua floresta, da sua pequena floresta? Bom, resolveu então colocar o gravador mais alguns dias, mais algumas noites, perdão, mais algumas noites e no dia seguinte ia ouvir e sempre apareciam vozes gravadas até que à terceira ou quarta noite lhe apareceu a voz que ele identificou como da falecida mãe, tratando-o por frio dele e era assim que ela normalmente o tratava e falando de coisas que só ele e a mãe conheciam. O homem ficou desvairado. Mas o que é que é isto? Ele não acreditava em nada. Bem, mas resolveu tentar investigar o assunto e levou essas gravações à Universidade de Freiburg onde ele sabia que havia um departamento de parapsicologia importante e que fazia investigação nestas áreas. Desde então aquilo que hoje se chama transcomunicação instrumental tem vindo a ser estudado. Ele próprio, Jorgensen, dedicou os restantes anos da sua vida ao estudo daquilo que foi uma gravação casual de vozes mas que depois se veio a verificar há gravações de vozes e mensagens em aparelhos de rádio desintonizados fora de estação onde faz com paciência pode-se com algumas técnicas pode-se chegar a um momento em que se conseguem ouvir algumas vozes algumas mensagens mas que estão hoje gravadas também a partir de aparelhos telefónicos de aparelhos de fax e de computadores. Há mesmo algumas imagens gravadas a gravação de algumas imagens de vídeo embora de muito fraca qualidade. Estão hoje milhares de mensagens gravadas mas a ciência oficial sempre tem uma desconfiança grande em relação a estas situações mas o entanto a investigação vai progredindo e a verdade vai brilhando e neste caso parece muito útil que alguns investigadores nomeadamente o italiano Daniel Goulart se tenham lembrado de adotar aqui as mesmas técnicas da acústica que são utilizadas quando pelas polícias de investigação europeias e pelo FBI norte-americano são utilizadas quando uma pessoa diz que não esteve no local de um crime nega a sua presença no local do crime mas há uma gravação onde aparece uma determinada voz que parece ser a sua ora nesse caso os departamentos de acústica têm hoje a capacidade de comparar a voz da pessoa com a voz que aparece no local e de identificar se ela tem as mesmas características ou não e isto está de tal forma apurado que serve de prova em tribunal para incriminar o indivíduo ora bem o que é que alguns investigadores europeus têm feito agora na transcomunicação instrumental compararem a voz de quem se anuncia com a voz que esse mesmo ser tinha gravada enquanto estava no mundo físico e realmente meus amigos estão determinadas exatamente as mesmas características das vozes poder-me ao perguntar bom mas então podemos dizer que a teoria das vidas sucessivas ou a teoria da reencarnação está cientificamente aceita está cientificamente provada não não o podemos dizer ainda ainda a ciência oficial admite estas evidências mas ainda não aceita a teoria da reencarnação como uma verdade científica considera que ainda não está cientificamente demonstrada mas agora digo eu também não está cientificamente demonstrada a inexistência da vida para além da morte física e na minha opinião as evidências de ordem científica que aí estão são suficientes para obrigarem digo de novo a ciência oficial a estudar a investigar todas estas áreas no sentido do esclarecimento espiritual da humanidade estou-vos a falar dos fenómenos parapsicológicos durante muitos anos estudados no mundo da patologia mas hoje enquadrados nos parâmetros da normalidade felizmente quem vê uma imagem quem ouve um som quem capta mensagens ou emite não é tolo não é estudado no âmbito da patologia mas sim da normalidade claro que estas são situações difíceis de serem estudadas pelo caráter geralmente espontâneo e por vezes inconsciente com que aparecem muitas vezes o próprio pessoa não se percebe muito bem dos fenómenos que vivencia e tem muita dificuldade em marcar hora e local para que isto ou aquilo aconteçam as coisas acontecem quando acontecem por isso é difícil reproduzi-las em laboratório mas não se pode dizer que não existem porque elas estão estatisticamente comprovadas há então necessidade de mais e melhor investigação científica de caráter multidisciplinar estes fenómenos hoje já não são estudados só pelo parapsicólogo ou só pelo psicólogo também pelo médico pelo físico pelo matemático pelo filósofo que congregam os esforços no sentido de esclarecer a humanidade e hoje fala-se que é necessário manter a investigação científica segundo o rigor do seu método mas admite-se que para um melhor esclarecimento um maior esclarecimento da humanidade é necessário uma certa alteração de paradigma e vai sendo consensual de que o método científico tem que ser mais abrangente holístico admitindo experiências diretas de menor objetividade mas que não é por isso que não existem existem e devem ser estudadas há algum consenso neste sentido fala-se pouco do resto e eu gostaria de trazer aqui na minha opinião é muito importante nesta área uma sintonia com os valores universais para que a investigação nesta área seja frutuosa é necessária autenticidade o investigador não pode embriagar-se em tentar demonstrar que aquilo é o caminho desvirtuando um bocadinho os resultados que consegue tem que respeitar a verdade de uma forma autêntica e deve-o fazer na minha opinião com grande desprendimento não é para seu prazer não é para isto não é para servir estes ou aqueles interesses nomeadamente económicos na minha opinião a verdade nestas áreas deve ser encontrada com um grande desprendimento sem se procurar o enriquecimento material quer por parte do instrumento mediúnico quer por parte do investigador cuidado com isso não se pode ter sol na ida e chuva no naval ao mesmo tempo e a área espiritual é uma área da maior delicadeza as coisas têm que ser feitas com grande simplicidade porque e para que o médium ou o investigador que fazem o seu trabalho começarem a pensar que são os maiores que têm grandes características que são isto ou aquilo somos todos iguais e podemos fazer um caminho bonito se nos colocamos com simplicidade ao serviço ao serviço do outro ao serviço do todo com sentido de desprendimento com sentido de utilidade e gostaria então de vos deixar alguma fundamentação teórica em relação à investigação que está a ser feita hoje alguns autores admitem eu admito que cada um de nós é uma partícula de energia na concepção do pensador norte-americano Harvey Spencer Lewis há um século atrás eu dizia o ser humano é uma alma revestida por um corpo e não um corpo animado por uma alma a muitos poderá aparecer quase a mesma coisa mas há aqui uma diferença muito grande quando nós nos perspectivamos como um corpo físico animado por uma alma que quase sentimos que é algo exterior respeitamos não sei o que e tal mas uma coisa exterior nós somos isto e aquilo bem é uma coisa quando nós nos assumimos como uma alma como uma partícula de energia revestida temporariamente por um corpo físico nós focamos-nos no que é energia no que é espiritualidade e então assumimos uma dimensão maior das coisas menos ligada ao mundo material mais abrangente a visão espiritualista claro que a ciência viveu de costas voltadas para isto mas a mecânica quântica abriu janelas a uma explicação científica desta perspetiva na minha opinião muito reforçada com a teoria das super strings ou super cordas de John Schwartz e Michael Green e o que é que dizem estes autores dizem que tudo é constituído por energia mesmo as mais pequeninas partículas de matéria que estão estudadas o eletrão o quark são finalmente constituídas por energia em forma de filamentos pequeníssimos filamentos de energia que vibram quando vibram relativamente pouco constituem os corpos materiais quando vibram bastante constituem corpos diáfanos nomeadamente a alma o espírito então tudo é energia em diversas formas estamos a regressar ao que Einstein postulava há um século atrás e estamos a admitir que afinal o universo é todo constituído por uma e a mesma coisa energia um todo interligado vamos agora admitir também que a força dessa energia se pode exprimir pelo pensamento e curiosamente hoje alguns autores postulam que no pensamento as regras são diferentes de outras áreas de estudo como o magnetismo ou a eletricidade enquanto no magnetismo dois polos de sinal semelhante se repelem e dois polos de sinal oposto positivo e negativo se atraem no mundo do pensamento no mundo da espiritualidade as coisas passam-se ao contrário o polo positivo atrai o polo positivo atrai o que é positivo e ao mesmo tempo repela o que é negativo e cada um de nós ao longo da sua vida ao longo do seu dia-a-dia pode ter momentos de positividade em que se abre como partícula de atração como polo de atração às forças positivas e pode e tem infelizmente momentos de pensamentos negativos para si próprio ou para os outros abrindo o caminho à entrada de forças de características negativas de forças de características inferiores sintonizando com elas isto quer dizer que poderemos admitir quer no plano físico quer no plano espiritual a formação de redes de seres espiritualmente evoluídos mais evoluídos que se podem atrair uns aos outros e movimentar em conjunto e da mesma maneira seres ainda pouco evoluídos que possam sentir-se bem uns com os outros e que se possam movimentar da mesma maneira podemos admitir que eles nos podem influenciar quer os de características positivas quer os de características negativas agora eu penso que o espiritualista autêntico percebe que cada um de nós é verdadeiramente responsável por aquilo que pensa por aquilo que diz por aquilo que faz por tudo aquilo que lhe acontece ele está sujeito à influência de outros seres físicos ou seres espirituais está sujeito à influência mas essa influência só se faz se ele a aceita se ele a consente quando o ser humano se assume como um ser pensante independente e procura o pensamento positivo honesto sereno puro ele está a ser um pó de atração do que é puro do que é positivo do que é elevado e ele está ao mesmo tempo a repelir aquilo que não presta e obviamente que infelizmente o contrário também é verdade quando duvidamos das nossas capacidades quando achamos que não somos capazes de fazer qualquer coisa ou quando desejamos ao vizinho qualquer coisa de menos bom estamos a atrair aquilo que não presta mas somos nós que abrimos a porta quer ao que é bom infinitamente bom quer aquilo que ainda não é bom que atualmente no momento não presta admite-se que estamos todos a fazer uma trajetória evolutiva pelo esforço pelo mérito de cada um eu digo todos porque cada um de nós nos seus momentos de meditação de serenidade sempre deseja ser amanhã melhor do que é hoje mas também admito que no cantinho do cárcere o maior dos bandidos quando está sereno e tranquilo de si para consigo deseja no dia cinto ser melhor do que é hoje acredito que não há ninguém que em serenidade deseje ser amanhã pior do que é hoje estaremos todos a fazer uma trajetória evolutiva por força do nosso esforço do nosso mérito e assim vamos respeitando cada vez mais as leis universais e assim vamos cada vez mais fazer um caminho de integração de fusão com essas leis com o todo universal ainda uns breves tópicos como é que esta perspectiva espiritualista pode influenciar o nosso dia a dia na saúde bom o espiritualista assume-se como o gestor do seu corpo físico e tem que fazer uma gestão apropriada para que o veículo se mantenha bem neste planeta para que sirva aos seus próprios interesses tem consciência de que a exacerbação dos sentidos provoca momentos de simpatia de satisfação de prazer físico mas vai percebendo que muito mais do que esses momentos de exacerbação dos sentidos com uma satisfação momentânea um prazer momentâneo muito mais do que isso vale uma via equilibrada serena tranquila procurando a progressão espiritual que está fazendo e isso sim proporciona prazer satisfação com outra qualidade de outro nível de outra dimensão claro que o espiritualista questiona as patologias ainda que físicas têm origem no corpo ou têm origem no espírito para o espiritualista tem origem no espírito tem consciência de que se hoje tem um problema tem uma patologia a nível do corpo físico isso resulta de um comportamento de uma situação que viveu menos bem quando fez menos bem fez no presente fez no passado recente ou fez num passado mais longínquo por isso procura focar-me cada vez mais a sua atenção na prevenção consciente da lei de causa e efeito consciente de que quando faz as coisas direitinhas faz as coisas bem mais cedo ou mais tarde as coisas estão bem estarão bem também sob o ponto de vista físico e se faz as coisas mal desde mais cedo ou mais tarde efeito o bumerangue está a apanhar com os frutos os maus frutos desse seu mau comportamento e então é o prazer do comportamento equilibrado o espiritualista tem tendência a ter um comportamento equilibrado pelo prazer que tem disso não porque é obrigado mas pelo prazer que tem pelo prazer que sente em se manter equilibrado em se manter de acordo com as leis universais claro que para isto é importante ele conhecer-se a vantagem do autoconhecimento é grande a pessoa procurar estão métodos de relaxamento de meditação para a pessoa ir a algum encontro de si próprio para a pessoa tentar perceber quem é de onde vem para onde vai para onde quer ir procurando estar de bem consigo estar de bem com o outro estar de bem com o todo há técnicas armais diversas eu respeito-as não digo esta é melhor ou aquela cada um procura por si como se pode encontrar a si próprio como pode perceber as vantagens de sintonizar com as leis universais já não porque a sociedade obriga já não porque a sua própria consciência obriga mas pelo prazer de se sentir em sintonia com a harmonia universal com a inteligência universal com a paz com o amor universal e deixem-me dizer-lhes que apercebendo-nos de que há aqui uma trajetória evolutiva talvez seja bom alguma reflexão diária 5 ou 10 minutos por dia em que possamos fazer aquilo que antigamente se chamava o exame de consciência diário não estará muito em moda atualmente mas eu acho que é uma forma muito interessante de nós chegarmos ao fim do nosso dia e durante 5 ou 10 minutos podemos de uma forma serena pensarmos o que é que ao longo do dia de hoje eu fiz de que me envergonho o que é que eu gostava verdadeiramente de não ter feito e porquê é que eu fiz isso o que é que aconteceu o porquê e como é que eu vou ir fazer amanhã para numa situação semelhante não voltar a acontecer o que é que eu tenho que corrigir onde é que eu tenho que limar esta minha aresta e prometermos a nós próprios que nas 24 horas seguintes não vamos cometer esse erro outra vez e ao fim de 24 horas dizemos ora cá estou eu cometi ou não cometi fiz ou não fiz e se fiz como é que eu vou fazer para amanhã então sim conseguir que não aconteça não cometer este erro e meus amigos quando o fazemos de uma forma serena forte pura de intenção pode demorar semanas meses anos mas chega um momento em que nós sentimos que vencemos que já não estamos em condições de cometer mais esse erro vencemos-nos a nós próprios estamos melhores estamos mais acima e esses é que são os grandes prazeres do espiritualista mais do que a exacerbação dos sentidos esse é que é o caminho do aperfeiçoamento esse é que é o caminho da espiritualidade deixem-me resumir em três pontos aquilo que vos trouxe aqui hoje na minha opinião as muitas evidências da existência da vida para além da morte física aconselham um grande esforço da ciência que esclareça todos os fenómenos escritos e essa possibilidade a possibilidade que a ciência vai admitindo da existência da vida para além da morte física não é razoável que um cientista hoje possa dizer ah, isso não existe não percamos tempo com isso não é mais razoável é necessário que a ciência oficial se debruce estude e assuma a sua obrigação de esclarecer a humanidade de contribuir para o esclarecimento espiritual da humanidade a via do auto-aperfeiçoamento pelo nosso esforço sem proteções físicas sem favores espirituais o que contraria a justiça universal acho que é algo que nós devemos de ter a nossa atenção pelo nosso esforço pelo nosso mérito não poderia ser de outra maneira eu tenho todo o respeito por quem invoca o alto mas deixem-me dizer-lhes na minha opinião nós só conseguimos quando conquistamos o direito para conseguir evocamos desejamos pedimos mas a melhor madeira de pedirmos é arregaçarmos as mangas e pormos pés ao caminho colocando a nossa energia naquilo que temos que fazer ajudando os outros naquilo que lhes acaba a ser feito e esse é o caminho em que nós vamos progredindo espiritualmente e esse é o caminho em que nós vamos encontrando a luz é o caminho em que nós vamos encontrando uma progressiva sintonia com a harmonia universal vamos sentindo cada vez mais partícula da harmonia universal da paz universal essa é a paz em que eu acredito muito mais do que a paz de Washington ou de Moscouvo do que a paz negociada pelos israelitas e pelos palestinianos e eu acredito na paz que brota de cada um de nós que cada um de nós sabe encontrar de si para consigo assumindo-se como partícula de harmonia universal de inteligência universal de sabedoria universal e a sabedoria está aí é necessário sintonizarmos com ela mas está aí até chegarmos ao patamar que eu considero superior até nos sentirmos profundamente partícula de amor universal sem qualquer interesse até sermos capazes de olhar para aquilo que nos tenta agredir e pensarmos coitado ainda não sabe mais como é que eu posso ajudar até amarmos aquilo que nos tenta agredir como nós mesmos até amarmos a pedra da calçada como nós mesmos aí somos de facto uma partícula da harmonia universal uma partícula do todo universal ou se quiserem uma partícula de Deus obrigado pela vossa atenção muito obrigado Sr. Deputado por tela pela sua apresentação a pedra da calçada que nos tenta